Eu chamei o youtuber Pablo Games pra jogar comigo. Meu mano Pablito, bora lá, escolhe a sua skin comum, eu já escolhi a minha. Bora que bora, vou escolher aqui uma skin, hein, ó. Vamos ver, vamos ver. Já jogou esse desafio antes, Pablitos? Nunca joguei, Gongom, vai ser a primeira vez e eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser isso aqui. Ah, pois eu vou te amassar. Ai, 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 Gongom, olha só, Gongom, já vem com essas conversas. Gongom, eu também vou tentar aqui, me virar aqui nesse desafio. Então bora, meu mano, já escolheu a sua skin comum? Já escolhi. A sua skin comum é feminina? Não. Ai, isso quer dizer que ela é homem, ai sim. Já matei, já matei. Ó, já matou a charada já, hein. A sua skin tem alguma função, algum trabalho, algo do tipo? Sim, sim, ela tem um emprego, ela tem. Mas é um emprego bem antigo, era como se fosse um policial da época. A sua skin usa chapéu? Usa? Usa, opa, já tenho uma ideia aqui do que pode ser. A sua skin, ela tem óculos? A minha skin não tem óculos. A sua skin, meu mano, Pablitos, é de algum emprego? Sim. Opa, pode ser essa daqui muito. Eu vou fazer o primeiro chute, Pablitos. Pode fazer. É a skin do bombeiro Fireman Torte? Não. E com isso, eu errei o meu primeiro chute. Se eu errar mais dois, eu tô desclassificado. A sua skin tem chapéu? A minha skin tem, tem chapéu. A sua skin, Pablitos, é de cor majoritária marrom? Sim. Sim? Calma, pessoal, eu posso ter matado agora, mas eu não vou arriscar porque eu ainda não sei. A sua skin, ela tem sapato? A minha skin tem sapato. Assim como todas as outras, essa pergunta foi muito ruim. Perdi minha pergunta agora, gente, mas não sei. Ô, Pablitos, sua skin usa óculos? Não. Ah, não era essa? Como assim? A sua skin tem a cor majoritária de vermelho? Não, não tem. Não tem um vermelho nela. A tua skin, meu mano Pabllo, ela é de um sargento? Sim. Opa, ela é o private pile? Aê! Primeiro ponto é meu, mano. Primeiro ponto é meu. Como? Ah, é marrom. Porque você acertou, assim, você conseguiu. Agora, nós vamos para as skins incomuns. Meu mano Pablitos, eu vou escolher aqui um muito brava, velho. Aqui ó, já escolhi. Já escolheu, então ó, agora eu vou escolher uma que essa daqui não vai ter como você acertar. É muito difícil mesmo, tá? Meu mano Pablitos, sua skin, ela é um homem? Sim. Opa, tá bom, já sei. A sua skin também é um homem? É um homem. A sua skin, Pabllo, ela tem barba? Tem. Tem barba? Opa, será que... Será que é, mano? Será? Será? Eu não sei, mano. A sua skin, ela tem uma faixa azul? A minha skin não tem nada de azul nela. Difícil. É um pouquinho. A sua skin tem cor majoritariamente verde? Não. Não tem? Tem, 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 tem. Mas é verde totalmente verde? É totalmente verde, Gombom. Mano, eu tenho um chute. É o Stumble Made? Ai, ai, ai. Não é possível, Gombom, você acertou. Mas tu... Mano, eu escolhi a mesma. Eu escolhi a mesma. Eu escolhi a mesma? Eu escolhi a mesma. O quê? Pensamos junto, velho. Que isso, a telepatia que rolou aqui, ó. Pois é, mano. Por isso que na hora que tu falou que tinha barba, eu falei, será? Caramba. Ai, 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 como? Agora nós vamos pras raras, Pablito. Vamos. E agora, quem ganhou o ponto? Foi você, então, não é? Fui eu. Tô com dois. Se eu fazer mais dois, eu ganho. Nossa, não é possível. É, agora eu vou escolher uma braba. Essa daqui, mano. Pensando... Não, não tem lógico. Eu só posso estar escolhendo errado. Eu vou escolher uma aqui que não tem jeito de consertar. Olha, Pablito, eu vou facilitar pra você. Pode começar. Eu acho que... A sua skin, ela é um humano? Não é humana. Agora eu faço a mesma pergunta. Sua skin é humana? É, é, é. É? Opa, tô vacilou agora porque tem muito mais personagem que não é humano. É, na verdade, tem mais humano. A sua skin, ela é verde? A minha skin tem traços verdes, mas não é majoritariamente verde. A tua skin, ela usa algum acessório no rosto, como óculos ou algo do tipo? Não. A sua skin está relacionada a Natal? A minha skin não tá relacionada a Natal. Se você, por exemplo, ganhar ele de brinquedo, talvez seja considerado. Não. Isso hoje não. Isso hoje não. Talvez. Eu tô facilitando, mano. Eu não deveria, mas eu tô. A sua skin é um homem? Como é que eu posso dizer mais ou menos? Mais ou menos? Isso quer dizer que você não sabe porque ela tá sendo coberta ou algo do tipo? É, Gongon. Eu não sei, Gongon. É difícil até de dizer. Beleza, então. A sua skin é um personagem de madeira? É um personagem de madeira. Ai, ai, ai. Eu já tô lá. Eu não vou chutar agora porque eu quero fazer mais uma pergunta ainda. Não, não, não. O que é isso, cara? Então pode falar? Então, se você já sabe qual... Tu pode me dar mais uma chance. Não, então não vou fazer isso, não. Olha, a sua skin é o Pinóquio? É o Pinóquio, é o Puppet. Acertou. Olha só, galera. Ah, velho. Qual era a tua skin? Qual? A minha skin era do Stumblebee. Era uma abelha. Por isso que eu não tava sabendo responder se era um humano. Não, eu respondi que era humano. Mas só que eu não sabia se era um homem. Entendeu? Nossa, eu não acredito, mano. E realmente não dá pra ver se é homem ou mulher. Agora, nós vamos para a skin épicas. E o Pablo conseguiu um ponto. Meu mano Pablitos, eu vou escolher agora uma que mandaram pra cima de mim e eu não soube responder, velho. Eu vou escolher essa. Eu vou escolher uma aqui, Gongon. que eu gosto muito dela. E eu tenho certeza que você não sabe de qual skin que eu gosto que está na épica. Porque eu meio que não contei muito sobre isso. Mas eu vou escolher ela aqui agora. Meu mano Pablitos, como você ganhou da última vez, pode começar. Pode começar. Então, ó. Gongon, sua skin, ela é vermelha? A minha skin não tem nada de vermelho nela. Quer dizer, tem. Tem. Então... Mas não é totalmente vermelha. Ela tem traços vermelhos, mas não é totalmente vermelha. Entendi, entendi. A tua skin está relacionada a algo de metal? Por exemplo, ela usa algum acessório de metal, alguma roupa de metal ou alguma coisa de metal? Não. Não usa? Definitivamente não. Nossa, eu matei muito, mas muito personagem assim, cara. A sua skin é um animal? Não, não é um animal. Agora eu te faço a mesma pergunta. Sua skin é um animal? Também não. Tá difícil essa, hein? Tá difícil. A sua skin, ela é um homem? A minha skin é um homem, mas ao mesmo tempo não é. Oxi. Ele parece homem. Oxi. Ele parece. Essa eu não tenho não, Gongon. Parece. Parece homem. A sua skin, ele é mulher? Não. Não? Então é homem? É. Peraí, você fez duas perguntas, Gongon? Não. Eu respondi a duas. Não, tu respondeu porque quis. Eu só tava falando pra mim mesmo. Ah, ok. Beleza, então. Beleza. Olha, a sua skin, a cor majoritária dela é azul? Tem azul nela, mas não é totalmente azul. Hum, hum. Peraí. Usa aí. A sua skin usa chapéu? Usa? Usa chapéu? Tá, mulher que usa chapéu. Pode ser essa. Ou também pode ser essa daqui também. Nossa, eu vou fazer uma que vai, mano, desmagar na próxima, cara. Ai, ai, ai. Já tô com medo. Tá, nossa, mas tá muito difícil. Qual o skin? Tem um pouquinho de vermelho, mas tem um pouquinho de azul. Não sei. É, mano, ela tá muito bem escondida. Quando usaram ela contra mim nesse jogo, eu não soube adivinhar. Ah, eu tenho uma pra perguntar, mas eu acho que eu já perguntei. Eu quero perguntar de novo porque eu não lembro. Ela é uma skin humana? Ah, tu fez duas perguntas agora, mano. Se for assim, eu também quero fazer duas perguntas. Não, não. Ela é um skin que parece humano. Mas eu agora vou fazer duas perguntas pra você. Vou fazer duas. Ai, ai, ai. Olha, olha. Meu mano, meu mano, a sua skin é majoritariamente azul? Não. Ela tem alguma coisa que se usa no rosto? Algo como uma máscara? Não. Mano, como assim? Não é possível, cara. Como eu pensando no ninja agora, né? Não, não pensei, velho. Porque a mulher ninja não é. Então, beleza. Mano, como assim, cara? Tá difícil. Tá difícil mesmo. Agora tá sendo acirrado agora, hein? Olha, a sua skin tem uma blusa verde? A minha skin não tem nada de verde nela. Tá difícil essa skin, hein? A sua skin... Eu faço a mesma pergunta. A sua skin tem verde nela? Não. Não tem? Por quê, cara? Olha só, vou dar uma dica, tá? Eu vou te ajudar um pouco, Gongon. Porque tá muito distante. É uma skin muito difícil mesmo, tá? Peraí, deixa eu tentar falar de uma forma que não fique muito... Sabe? Dando dica demais. Se tu der uma dica pra mim, eu também dou uma dica da minha pra você. Ah, então beleza. Então isso vai facilitar, Ui. Então, ó. A minha skin, ela não é tão focada em cores. Não é tão focada em cores? Eu acho que eu não sei o que eu vou agora. Tá, tá. Ó, eu já tenho um palpite, mas eu não vou dar agora por respeito. Antes eu vou falar a minha dica, tá? Pode falar. A minha dica é... A minha skin é velha. Nossa. Agora avançou. Agora eu já sei o que é. É velha, é velha. É muito difícil, Gongong. Tem um monte de skin épica, antiga. Mas tá bom, tá bom. Beleza. Não, mas não é velha de antiga no jogo. É velho de velho de... Da de... De velho. Entendeu? Ok. Ah, então pode falar, Gongong. Vou te dar agora... Mas tu já sabe qual é a minha? Não sei. Não sabe? Mas eu já tenho o meu aspecto. Eu já tenho a minha skin. Com essa daqui eu vou ter que... Eu vou ter que dropar agora. Pode falar. Vai ter que dropar a sua skin ao Retro Guy, não é? Nossa. É. Tavam junto. Ai, eu cheguei o jogo, gente. Eu não podia ter falado isso. Ou, agora te falar, Pablits. A minha tava muito impossível. Tava muito. Tava, tava, tava. Porque ela é uma skin muito difícil, né? De você, tipo, imaginar aquela... A minha skin, cara, era o Robô Washington. Robô Washington? Nossa, nunca que eu acertar. Eu nem... Pois é, cara. Usaram esse mesmo esquema pra mim, só que foi com o Lincoln, véi. Agora eu estou com três pontos e o Pablits apenas com um. E agora nós vamos para as skins lendárias. Eu estou com três pontos e se eu ganhar mais um, eu ganho o jogo. Pronto, Pablits. Já escolhi a minha. Já escolheu a sua, Gongon? Já escolhi a minha. Agora eu vou deixar um pouco mais difícil. Porque eu já ganhei uma vez. Eu preciso ganhar essas duas últimas aí. Ou uma só, pelo menos, porque tá difícil pra meu lado. Mas só que eu vou escolher uma skin aqui bastante braba. E vai ser essa daqui. Eu, como ganhei a última, eu vou perguntar. Mentira, eu sou humilde. Eu ajudo os outros. Pablito, vai que é tua. Nossa, pode perguntar assim, então. Beleza. Então já vou tacar aquela pergunta muito boa. Essa skin é humana? A minha skin não é humana. Mas tem uma skin que parece humana. Ele não é humano, mas a skin que ele faz referência é humana. Uh, beleza. Agora eu pergunto a mesma coisa. A tua skin é humana? Então, né? Eu acho que não. Acho que não? Acho que não, porque é uma skin... Isso significa que ela pode estar fantasiada. Eu acho que eu já sei qual é. Olha... Nossa! Ela é a Stumble Love? Não. Não é? Aff. Não. Ó, então já vou colocar uma pergunta aqui, ó. A sua skin é uma skin? É uma fruta? Não é uma fruta. Não? Nossa. Pessoal faz banana, né? É. A tua skin é uma skin que tem uma velocidade diferente? Tipo, ela se movimenta de uma forma diferente como as dos skatinhos ou da prancha ou voando? Não. Ela é bem normal mesmo. A sua skin é um robô? Não. A minha skin não é um robô. A sua skin, ela é homem? Ah, fi, como assim não é um animal e nem é homem, né? Como assim, véi? Calma, talvez seja isso. Eu vou te dar outro chute. É a skin egg ou egg? Não. Ah! Tá difícil. Mano, você... Tu tem noção que você ia errar mais uma vez, já era. Nossa, eu vou agora realmente me resguardar quanto a isso. Olha só, a sua skin... Nossa, mas tá muito difícil também, né? As dicas e as perguntas que eu fiz não me deram a resposta ainda, porque você falou que não era humano, não era um robô. É uma skin que não é humana, mas que faz referência ao humano. Nossa, isso é muito difícil, sério. É um astronauta? Não é um astronauta. A sua skin, você falou que não é humana e que não sabe se é homem ou mulher. É um esqueleto? Já acabou. Como assim, véi? Não, eu só perguntei se ela era um esqueleto. Não. Não, não vale, não. Ah, não, é verdade. Não vale. Entendi. Você fez uma pergunta, né? Eu que deveria ter esse ponto pra mim. Não, Gogo, eu entendi errado aqui, ó. Vamos chamar o VAR agora. Olha só. Então, nossa. A sua skin... Eu tenho que ver as que eu não tenho também, né? Porque às vezes eu tô vendo só as que eu tenho e fica difícil. Eu tenho muita sem ser lendária aqui, ó. A sua skin... Nossa, agora ficou difícil mesmo, hein? Pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma percebida aqui. A sua skin é um esqueleto também? A minha skin não é um esqueleto. Nossa, tem um tanto de esqueleto. Porque tem esqueleto... Alguns esqueletos que são meio que fantasiados de humanos e tal. É, basicamente. A sua skin, Pablito, está fantasiada? Hum... Está. Sim. Mano, eu tenho muito erro de... Mano, eu tenho muita vontade de chutar esse, mas tem duas, mano. Eu não sei... Eu vou me resguardar um pouco, velho, antes de dar um chute. Eu vou te dar uma dica. Não faça isso agora, porque realmente é difícil, tá? Bora os dois dar a dica igual naquele dia? Igual naquele dia, ó. Igual naquele momento. Igual naquele dia. O Gogo falou como se fosse muito tempo atrás, né, Gogo? Que dia lá que ainda tava lá. Ó, eu vou dar uma dica, pessoal. Eu vou dar uma dica pra ele. Que ele não vai saber, mas ao mesmo tempo tá relacionada à minha skin. Aqui tem umas quatro skins que tá relacionada a essa dica que eu vou dar. Mas, mano, já vai ser muito bom pra ele. Pablitos, a minha skin tem um bonézinho verde e um bonézinho verde. E aí, eu tô querendo chutar, Gogo. Mas tá bom, vou falar a dica primeiro. Tu ainda tem três chances e eu que só tenho uma. Essa daqui eu vou dar tempo, porque eu vou te ajudar essa daqui, tá? Pra você ter uma chance só e tal. Pra ser mais justo, tá? Porque tá muito difícil mesmo. Tá bom. A minha skin é relacionada à Halloween. Ai, mano, eu sabia. Eram essas duas que eu queria chutar, mas eu não sei se é uma ou outra. Ah, mano. Tá difícil. Ó, eu posso fazer meu chute? Pablitos, a tua skin é o Fantasminha? Não, não é, Gungum. Calma. Você acabou com as suas chances agora. Eu tô achando que essa skin é relacionada a algum evento, sabe? Mano. É um evento que foi muito especial no Thumball Guys. Mano. É um pior evento. Eu vou parar de enrolar, só, Gungum. Vamos lá. Vamos para o Rabbit Guy aí, ok? É ele mesmo. Caramba, Pablitos. E agora, nós vamos pro especial. Se o Pablitos fizer esse ponto, ele empata. Pablitos, bora lá, mano. Eu já vou escolher a minha skin. Olha só, Gungum. Agora, como eu tenho a chance de empatar aqui nesse jogo. E você já ganhou muito no início. Eu quero deixar um pouco mais difícil. Mais difícil que eu deixei anteriormente. Então, eu vou escolher a minha skin aqui. E vai ser uma skin muito difícil, tá? Ah, beleza, então. Como tu ganhou da última, pode começar. Ok. Pera aí, tu só escolheu ela ainda. Eu ainda não escolheu. Eu tô indeciso aqui, ó. Tá, agora eu escolhi. Certinho, tá certo? A tua skin, uma skin humana? A minha skin é uma skin humana. É, isso vai ajudar. A tua skin tem algum efeito de luz? Tipo, de brilho, essas coisas? Não. Não tem? Não. Eu não sei se foi bom ou ruim, mas tá bom. Velho, pior que todas tem de efeito, mano. Não faz sentido o que tu falou agora. Mas você perguntou se ela tem brilho ou não. Não, eu perguntei se tinha algum efeito de luz ou alguma coisa do tipo. Efeito de luz, Gungum. Efeito de luz. Tu sabe o que é o efeito de luz? Um efeito que dá alguma luz. É, basicamente. Mas essa não tem, não. Já sei qual é. Não. É o Influenza. Não. Não, Flávio. Flávio, meu Deus. Era ele. Era ele. Nossa, esse é todo. Eu escolhi a pior skin. Não tem jeito. Estou. Estou.